Bom dia, tudo bem gente? Sabadão, aí tô prontinha para dar uma caminhada aqui pela Alvorada com o Maridão e a Paris e a Resistência que estão aqui, tô aguardando ele e ó, tô passando para desejar boa sorte para vocês porque amanhã é dia de NEM, quem vai fazer NEM amanhã? Boa sorte, gente, não se esqueçam, identidade, caneta preta, muita tranquilidade e olha só, eu não tolerarei que vocês cheguem atrasados e percam a prova, tá bom? Um beijo grande, bom sábado e boa prova para quem vai fazer a prova do NEM amanhã. Um beijo!